O Futebol de Formação E parte muito pela qualidade individual dos jogadores Que é de realçar nestas idades Que depois em alguns momentos Quando passam para o Futebol de Onze Certos deles acabam por desaparecer E chega mesmo ao segundo golo A equipa do Anadia Diogo Sancho Ele quem de pé esquerdo Já a entrada da área Rematou a contar É verdade que esta equipa do Benfica de Aveiro Tem dado alguma resposta Está aqui a defrontar o líder já campeão O desgaste na equipa do Benfica de Aveiro Para já vai valendo uma vitória de 2-0 E aqui chega ao golo O Anadia por João O Camisola 20 foi de bico A Romário diria eu Que chegou ao terceiro golo E é desde já Dar aqui alguma plataforma de segurança No golo número 78 Da equipa no campeonato Controlar e impor um bocadinho as regras Para não ser também A rua autêntica de um pão e a sua regra Mas para E um grande golo agora Do Tiago Andrade Também ali com um bocadinho da ajuda Do guarda-redes e do Benfica Mas Mas também Aqui a ajudar A fazer este bonito golo do Tiago Andrade Que aumenta a vantagem para 4-0 Tiago Andrade Que já o tínhamos elogiado muito Volta a marcar Desta vez com um remato fora da área De belo efeito E depois Veio aqui Em direcção às câmaras Do Anadia Canal de Youtube Para também festejar E dar-se a conhecer Como tem feito Aliás através do seu futebol De parte Das equipas E das pessoas Que estão Nesta formação Dos mais Dos mais novos Isso não acontece Eles querem a jogar E quanto mais tempo melhor E quando o árbitro Termina o jogo Pode ir para o golo O Anadia Chega mesmo Ao 5-0 Mais uma brilhante jogada Coletiva Finalizada Por O Camisola 14 Muniz Mais um jogador Para já vai mantendo A baliza limpa E será também Outro dos objetivos Para esta partida Pode dilatar A vantagem o Anadia Está agora com possibilidade De fazer mais golos Tem espaço para o remate E chega mesmo Ao 6-0 Quem mais Tiago Andrade Ele que tem enchido o campo E faz já o étrico Mas este grande jogo Estamos aqui a assistir E tornar isto Só de sentido único Não querer de todo Tirar o mérito Ao seu técnico Pedro Alegre E aqui Chega mesmo Ao 7 Já são 7-0 Disparou Nesta segunda parte A equipa do Anadia E Tiago Andrade Fez o póquer 4 golos Num jogo O que eu estava a dizer Não querendo tirar o mérito A este técnico Pedro Alegre Que é certo É que Pelo que sei Esta equipa Sofreu agora Algumas alterações Ao nível do banco E por isso também Dizer que Podemos até dizer assim Talvez esteja a ser Um pouco ousado a dizer isto E pode não ser muito justo Para o técnico Pedro Alegre Mas esta equipa Já vai trabalhando Um pouco em piloto automático Só perguntar a um deles Que ele era o sede inicial Que fazia E eles faziam as substituições E jogavam por eles E jogavam por eles Quando vêm estes Pormenores técnicos bonitos No futebol profissional Se fala tanto neste tipo de lances Ainda respeito Eu digo que é acima de tudo Respeito pelos adeptos Que estão nas bancadas Porque isto é A magia do futebol de rua É o improviso E o Anadia Faz mais um excelente golo Agora com um remate Potentíssimo Indefensável Pertenceu a Franco E Franco nesta segunda parte Também foi abrindo o livro Vai-se destacando agora O Camisola 10 Chegou ao 8 a 0 A equipa do Anadia Numa distrital de Aveiro Muito complicada A tensão agora É Franco Que vai para mais um golo O Juvenil Já Também campeonato nacional Também não passaram À segunda fase Mas garantiram também Já cedo Um golo 3 4 3 4 5 E é o campeão! Oh, mina, mina. Campeões! Campeões! Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! Moneca! Eles queriam mais um senhor, ah, 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 ah... Oh, vai, não vai, não vai, não vai, não vai.